Oito, dezenove, noventa e seis, vinte e três, e a bíblia é o árbitro e a bola rola. Brasil, partiu, não, tipo um chute cruzado. Vai bater um corner para a equipe do Atlético, correu, bateu nela, fechado no segundo pão, bola escorada na boca do gol, tira a zaga do Náutico, é um guerreiro esse Bergson, mas leva a vantagem, a zaga do Atlético, puxa o sol para o gol, pegou o dobu, olhou, penetrou, chutou, errou, olha o Atlético, atacando, a bola é tocada, olha a chance do Magno Cruz, virou para o gol, e a bola passa à esquerda rodada, é a segunda participação do futebol goiano, o Atlético jogando contra o Náutico, 0x0, Gilcinho para o gol, por cobertura, por cobertura, por cobertura, por cobertura, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Com essa, com essa, com essa, aparece para a sala, o jogador que é o Schuster, este dá a bola agora para o Bambu, largando a Jorginho, pelo centro do diretor, ótimo ataque do Atlético, Jorginho, ao Magno Cruz, tentou, olha o segundo gol, Olhe o segundo gol! Olhe o segundo gol! Olhe o segundo gol! Alisson, 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 Alisson! Alisson, Alisson, Alisson! Atlético, Atlético! Atlético, Atlético, no coletivo, no coletivo, no coletivo, no coletivo, que beleza! É jogo pra estádio cheio. Olha o escampeio, batido, desenho, é feito e a bola vai pela linha de fundo. Juaze vai pingar bola na grande era do Atlético. Levantamento feito, o cabeceio é feito agora pelo... O primeiro buscando a ação do Jussi, outra vez para o Matheus. Vai tentar o cruzamento. Pouca do gol! Fecha o ataque do Atlético! Salva parcialmente na cabeça o Rafael. Retoma as ações do Magno Cruz. Setor direito agora, Jussi chuta pro gol pra testar o goleiro que entrou aqui. E o ato não marcou a falta. Sobra agora com o Juaze. Cruzou, salva. A retaguarda do Atlético é o Renan Oliveira. Vai embora o Renan Oliveira. Contou o gol! Torou no peito! Passou o Michel! Acionando o Michel! Levou no fundo! Boca do mão! A bola passa! É Magno Cruz! Lá vai bomba! E decolou! Chega arriscando agora o bambuco! Lançamento feito agora para o Matheus primeiro. E cumpridando é para o Magno Cruz. Chega na bola! Ganhou! Tá na grande área! Chutou pro gol! Chutou pro gol! Chutou pro gol! Chutou pro gol! Que beleza! Que golação! Pela gente. Pela gente. Pela gente. Pela gente. Pela gente. Miguel! Pela gente. Um gol! Pela gente. Um gol do Atlético. O gol do quem está merecendo o Magno Cruz. Ele vai no corpo e ganha. E prevalece. E dá bola para o bambu. Avançou. 처�regou. Ajeitou. Tocou. E a bola vai pra fora. Legenda Adriana Zanotto